Música Bem-vindos ao Magazine da LIA Portugal Sabceg. Estamos em Aveiro, distrito que acolhe um duelo da zona centro, Oliveirense-Feirense, duas equipas com ambições diferentes, mas a mesma vontade de vencer. E por falar em vencer, o Estoril Praia é a primeira equipa a garantir a subida à Liga Noz. Quiseram os deuses do futebol que a festa fosse feita a partir do sofá. Não foi em campo, mas foi à mesa que o Estoril garantiu a subida de divisão. Depois do empate em Penafiel, os estorilistas viram à Académica perder com o Aroca. E assim começou a festa. Música Música Falar não adianta de nada, sempre tivemos isso como filosofia, como princípio que o que fazia a diferença era a qualidade do trabalho, era a dedicação, a responsabilidade e a humildade. E era dentro do campo que se conquistavam as coisas. Fomos fazendo, fomos ganhando confiança e sinceramente acho que a subida é mais do que merecida. É uma época difícil, mas muito boa e da qual agora, e pensando nos próximos três pontos, poderemos dizer que vamos jogar para ser campeões, porque de facto os três pontos dão isso e como nós jogamos sempre para ganhar os próximos três pontos, portanto, hoje para fazer uma época excelente gostaríamos de ser campeões, obviamente. Mas é uma época até agora muito, muito boa. Música Música Houve muita gente que me disse sempre, não vais conseguir, não vais conseguir com essa forma de jogar e acho que todos nós chegamos à conclusão que esta forma é benéfica a todos os aspectos. Acho que valoriza o clube, valoriza o treinador, mas acima de tudo valoriza muito os seus atletas, os jogadores, e dá-lhes um gozo tremendo de jogar. O Estoril já garantiu a subida de divisão, vai agora procurar garantir o título de campeão da Liga Portugal. Sabe-segue. Quadro de resultados da jornada 31, Chaves 1, Mafra 1, Porto B 5, Cova da Piedade 1, Oliveirense 0, Benfica B 2, Vizela 1, Feirense 1, Sporting da Cobilha 0, Leixões 0, Casa Pia 0, Académico de Vizeu 0, Penafiel 0, Estoril Praia 0, Vila Franquense 1, Varzinho 3, e Académica 0, Aroca 1. Música Na abertura da jornada, o Desportivo de Chaves voltou a marcar passo na luta pela subida. Ao empatar em casa, o Wellington colocou os Flavienses a ganhar por um golo, apontado aos 32 minutos, mas na segunda parte, o Mafra conseguiu chegar a um empate por intermédio de Gui Ferreira. Em pedroso, a goleada do futebol do Porto B valeu a saída do último lugar. Evan Nilsson inaugurou o marcador e Namazo aumentou para 2 a 0. Resultado com que se chegou a intervalo. Na segunda parte, Evan Nilsson bisou e assinou 3 a 0 para os dragões. Malang Sarr carimbou 4 a 0. E Morne Diay deu ainda mais expressão à vitória do Porto B. O Cova da Piedade ainda conseguiu reduzir. Gol de honra marcado por João Oliveira. Música O BFQB ganhou em Oliveira Desemais com grande exibição de Henrique Araújo. O jovem avançado marcou os dois golos da vitória sobre o Oliveirense. Primeiro aos 39 minutos e o segundo aos 68 minutos. Jogo muito importante na luta pela subida. O Vizela adiantou-se no marcador aos 23 minutos. O Feirense chegou a empate no fecho da primeira parte por intermédio de João Tavares. Música Mais um ponto para o Sporting da Covilhã. Agora mais perto de garantir matematicamente a permanência. No duelo com o Tranquilo Leixões, registra-se um empate a zero. No Estádio do Mar joga uma das grandes referências deste campeonato. Nené. Ponta de lança que continua a afirmar-se como grande goleador, mesmo que caminho para os 38 anos, idade que vai completar em julho próximo. Em entrevista ao Magazine da Liga Portugal, Sabe Cega, o brasileiro explica o segredo de tão grande longevidade como o atleta. Primeiramente, essa força que me dá é a minha família. Depois é o dia a dia e é aquilo que eu gosto de fazer. Sempre cresci, acompanhei futebol, comecei a jogar aos 18 anos, praticamente profissional. E é aquilo que eu sei fazer na minha vida e é o que eu amo fazer. É isso que me dá muito também vontade de me alçar, de me levantar todos os dias e vir para cá treinar e fazer um trabalho que eu gosto de fazer. No fim dos jogos está cansado, como qualquer jogador, mas não estenuado. É nascente ainda no pleno das suas faculdades físicas. Hoje, como você falou, eu termino os jogos, claro, cansado, como qualquer um dos jogadores que termina cansado. Porque se termina cansado é porque se dedicou 100%. Mas, dois dias depois, volto aqui, como estou hoje no Leixões, volto a fazer o meu trabalho tranquilamente, nada que estou tão cansado que alguns jogadores não tenham se passando. Mas é o cuidado, é o dia a dia e a alimentação. Isso te dá bastante, que faz recuperar as suas energias e a chegar aos jogos você consegue desempenhar os 90 minutos. Ser mais velho tem as suas vantagens. No balneário é uma referência e sobra o respeito que todos têm por este avançado. É um orgulho, porque você vê esses mais jovens te dão bastante apoio. Não é só porque eu sou um pessoal mais experiente que eu não tenho nada que aprender com os mais jovens. Mas você entrar dentro do balneário e ser respeitado pela sua carreira, pelo seu dia a dia e pelo exemplo que você é dentro de campo, fora e nos treinamentos, para mim é muito orgulho. E isso eu vou levar sempre para sempre na minha vida. E dentro do Leixões, com bastante jogadores jovens, com bastante qualidade, é muito bom estar passando a sua estratégia, o seu decorrer da vida, dia a dia, para que eles possam chegar onde eu cheguei. Chegou a Portugal aos 25 anos pela mão de Manuel Machado no Nacional da Madeira. Foi o melhor marcador da Liga Principal em 2008, 2009, e logo depois contratado para a Itália, onde fez quase toda a carreira. Há quase três anos, regressou a Portugal para jogar pelo Moreirense e agora, o Leixões. O Moreirense já teria, quando teve lá o Manuel Machado, já teríamos feito uma conversa onde poderia o meu regresso a Portugal. Naquele momento não aconteceu. Eu estava na Itália no momento que estava para assinar para um clube e decidi, com a minha esposa, falar e conversei. E ela até me escutou. Mas lembra do Moreirense que conversou com você? O presidente, Vitor Magalhães, foi lembro. Por que você não ligar para ele? E aí eu disse, você tem vontade de voltar a Portugal? Minha esposa falou sim. Então tá bem, vou ligar. E quando eu liguei, sentei, conversei com o presidente, as coisas ferem ser acertadas. Sou contente pelas portas que ele me abriu. Passei por lá, foi dois anos que eu guardo para mim. Até hoje tenho muitos amigos lá. E sempre que posso, passo para falar com aqueles que estão lá. Com o presidente, agradeço pela oportunidade. E hoje estou aqui no Leixões, que através do Leixões, quando me ligou, teve uma conversa até com o presidente, que conheci o Leixões. E foi um apoio que eu tive para poder vir para cá. Para um clube que, quando eu estive no Nacional, vim cá jogar contra e já sabia da estrutura e da equipe que era. Antes de Portugal, Nené jogava no Cruzeiro de Belo Horizonte. Na altura saiu para o futebol português, porque um treinador não contava com ele no clube brasileiro. No momento que eu não estava bem até no Brasil, eu vinha de uma lesão na equipe do Cruzeiro. E até o treinador, quando eu fui emprestado pelo Cruzeiro dentro do Brasil mesmo, e quando eu volto à equipe do Cruzeiro, a direção diz que eu vou treinar com a equipe e o treinador vira para você e fala assim, não, eu não vou contar com ele. Isso foi uma força que deu dentro de mim, que eu posso, se eu me dedicar, eu posso chegar lá. E se eu tive essa oportunidade de vir a Portugal, o Nacional me abriu as portas. E eu pude ir ali também com o professor Manoel Machado, que foi uma das pessoas fundamentais na minha vinda em Portugal. E ali foi onde eu parei e pensei, eu vou mostrar para esse treinador que não me deu oportunidade lá, quando eu voltei, que eu posso, que eu posso chegar onde eu quero chegar. e o auxiliar dele virou e falou para mim, desse treinador, que foi um erro eles terem deixado eu sair. Que o auxiliar queria que eu ficasse, mas o treinador não contasse comigo. Hoje já é passado, desejo a esse treinador, nem sei se está ainda atuando, sinceramente, que eu não tenho acompanhado muito o Campeonato Brasileiro. Desejo ele felicidades e agradeço, porque foi através dele que, se eu cheguei onde eu cheguei, a força que eu tive foi através dele. Por isso, hoje eu estou cá contando essa história. A fechar esta conversa, Nené explica que ainda não vê no horizonte o dia em que vai pendurar as botas. Tenho muito para acrescentar ainda dentro do futebol. Não só dentro de campo, mas como fora também, como já pelo Morenense, como aqui também, as minhas experiências, aquilo que eu passei, passar para esses jovens também ajuda muito. Me sinto, com 38 anos, uma pessoa de jovem. Se tenho força ainda para dentro de campo, dos treinamentos, correr e fazer o que eu gosto de fazer, eu vou até os meus limites. E por isso, com 38 anos, ainda penso em jogar. Nené, Sr. Golo do Leixões, uma das grandes referências da Liga Portugal Sabcega, quase aos 38 anos, está aí para jogar, marcar e ensinar. Em Piramanique, não houve golos. Casa Pia e Académico de Viseu não conseguiram desbloquear e empataram a zero. Para não ficar a depender de outros resultados, o Estoril garantia logo a subida em caso de vitória em Penafiel, mas não foi além de um empate também a zero. A festa foi adiada para o dia seguinte. Jogo de grande importância na luta pela permanência, o Varzinho levou o melhor sobre o adversário direto. Luís Pedro e Fatay, de grande penalidade, colocaram o Varzinho a ganhar por 2 a 0 o intervalo. O Vila Franquense reduziu na segunda parte por Diogo Coelho. Nos descontos, Irobizo colocou um ponto final na questão. Um golo de Arsénio aos 13 minutos valeu ao Oroca uma importante vitória em Coimbra sobre a Académica e o consequente salto para o terceiro lugar de acesso ao play-off. Em Coimbra aconteceu um momento sab-seg desta semana. Arsénio marcou um golo importante e que permitiu ao Oroca chegar ao pódio da competição. ultrapassando o Feirense e a Académica. O Estoril continua líder do campeonato agora com 66 pontos e já com a subida garantida. No segundo lugar o Vizela 59 pontos no terceiro posto o Oroca com 56. Com 55 duas equipas Feirense e Académica sexto lugar com 53 pontos para o Desportivo de Chaves sétimo lugar para o Benfica 40 pontos os mesmos de Penafiel e Casa Pia. Na segunda metade da tabela classificativa aparece no décimo lugar o Leixões com 37 pontos décimo primeiro o Mafra 36 décimo segundo lugar para o Covilhã 33 pontos os mesmos que Académico de Viseu décimo quarto lugar com 32 pontos Cova da Piedade décimo quinto o Verzinho com 30 décimo sexto o Porto B com 29 abaixo da linha d'água Oliveirense com 28 e Vila Franquense com 27 Lista de melhores marcadores continua a ser liderada pelo Vizelense Cassiano 15 golos marcados segundo lugar para dois jogadores Iacobo Aziz do Estoril e Mohamed Boldini da Académica 11 golos para Gonçalo Ramos do Benfica B e Marcos do Feirense Aliámos um treinador ofensivo e com muita experiência nesta competição a um antigo goleador numa análise à Liga Portugal Sabceg saiba o que tem a dizer Boc e Francisco Xaló Agora juntamos um dos mais experientes treinadores em clubes da Liga Portugal Sabceg e um dos avançados com mais golos marcados Francisco Xaló e Boc Espetadores atentos da competição comentam neste magazine a luta pela subida onde o Vizel aparece como a grande surpresa No grupo da frente e naqueles que se perfilam como candidatos e nesta altura com possibilidades de almejar a subida do meu ponto de vista não sei se o Boc concorda mas estão as equipas que eu achava que tinham condições para estar não por esta ordem e eu reconheço que o Vizela à partida tendo qualidade muito qualidade aliás o Vizela só para mais distraídos é que não pensaria que o Vizela iria fazer uma boa prova na segunda liga Totalmente de acordo em tudo o que você disse totalmente de acordo eu não estava à espera do Vizela por esta ordem mas desde o início da época em que eu vi o Vizela jogar algumas vezes isso posso dizer porque eu já conhecia o Álvaro também como jogador a vontade de ele ganhar como jogador é a mesma como treinador e aquele clube para muita gente que não conhece eu felizmente tive a oportunidade de jogar lá um clube também como o ministro disse uma estrutura muito forte uma estrutura que não falta com nada aos jogadores e isso é importante no futebol atual não é? Agora na minha maneira de ver o futebol quem vê o Vizela neste momento eu aponto o Vizela como o grande favorito Se o Vizela se apresenta como surpresa não perde há 23 jogos o que dizer do Aroca que emergiu na reta final como feroz candidato à subida um objetivo já alcançado por quem não oferece dúvidas sobre a justiça de ser líder do campeonato Estoril Há equipas que começam muitíssimo bem e há outras que têm essa capacidade e que acabam por recuperar enormemente que é o caso do Aroca que tem feito um trajeto de trás para a frente começou tipo Alan Prost Alan Prost de Fórmula 1 como o Vizela que a partir de uma certa altura deu o clique e após a vitória sobre o Feirense o Aroca também deu um clique ao invés o trajeto também é notório porque o Chaves está a tentar recuperar está muito difícil sendo que o Estoril é a equipa que está em primeiro lugar com toda a justiça não só para aquilo que é a sua forma de jogar não só para a sua estabilidade mas principalmente a forma como ultrapassou os momentos menos positivos eu acho que nunca houve dúvidas como o Ministro disse e com toda a razão abaliu uma fase que o Estoril cláudicou um bocadinho teve dois ou três resultados menos positivos perante aquela situação da taça porque foram jogos muito seguidos jogavam de três em três dias perdeu ali lembro-me de um jogo que o Cobilhá foi lá empatar com muitos casos de Covid foi 11 ou 12 jogadores que conseguiu se não me engano foi o Cobilhá que empatou no Estoril portanto o Porto Bê se não me engano também numa fase má foi lá tirar pontos ao Estoril portanto estava ali cláudicou um bocadinho por causa de ter muitos jogos num curto espaço de tempo mas via-se ali uma qualidade tremenda e um exemplo de um treinador que muita gente não conhecia e a gente via ali um futebol pronto eu também sou um respeito um bocadinho de falar porque eu gosto daquele tipo de futebol que o Estoril pratica e aquilo que o Ministro disse eu estou plenamente de acordo porque também não era por esta ordem o Bisela está em segundo do que eu pensava mas a partir de um certo momento em que eu via o Bisela jogado e via as outras equipas eu aponto neste momento o Bisela como ao segundo classificado nos dois primeiros da classificação Xaló e Boca encontram porventura os dois atletas de maior destaque Crespo e Samu as duas equipas têm dois jogadores para mim preponderantes na manobra da equipa por parte do Bisela o Samu que tem feito um campeonato extraordinário e por parte do Estoril o Crespo que tem sido a todos os níveis uma autêntica um dinamizador da equipa um entendedor nato e curiosamente duas equipas que têm nas suas fileiras curiosamente e é mais uma curiosidade também a acrescentar nas suas fileiras têm jogadores que equipas que estão na segunda liga nesta altura rejeitaram plenamente de acordo só quem não anda no futebol depois de ouvir isto realmente o Crespo é um jogador que marca pela sua excelente qualidade é um jogador que me enche as medidas a gente quando gosta de um jogador é muito suspeito falar mas eu estou de acordo com o Mista que ele falou em dois jogadores realmente até quem vir o Samu a gente olha para ele e nota ali uma qualidade tremenda tremenda eu acho que o Mista está a falar de dois jogadores que para mim jogam de caras na nossa primeira liga agora temos esse pormenor é coragem de apostar nestes jogadores mas nem só de subida vive a Liga Portugal se absegue a luta pela manutenção é intensa e abrange um leque grande de equipas este campeonato está ao rubro e curiosamente quis também por ironia do destino que a equipa do Porto B estivesse incluída na slot que também é outra surpresa que também é outra surpresa porque está incluída na slot o que vai também para as contas finais curiosamente ter outro tipo de nuances competitivos lembrando até que o Porto termina o campeonato no Benfica no Benfica para além de tudo há muitos embates agora entre as equipas que estão cá em baixo muitos confrontos diretos o que por um lado quem tem esperança e quem é otimista diz ainda bem mas dificulta de maneira a manobra de uma e de outra equipa verdadeiramente positivo em relação a essa luta é dizer que a pontuação para o respirar de alívio é uma pontuação relativamente alta o que eu acho que se deve dar a ênfase a esse aspecto porque obriga a maior competitividade é a realidade porque o ministro falou de uma coisa há uns anos atrás isto era impensável há uns anos atrás faltava 3 ou 4 jornadas havia equipas que estavam praticamente descidas e eu não feria muito quando desci praticamente estava descida 3 ou 4 jornadas assim e hoje é impensável o Barzinho ganhou um novo alento porque ganhou um adversário direto penso que ficou muito mais complicado para o Vila Franquense mas ainda faltam 9 pontos em disputa e o facto de haver muitos embates entre eles alguém vai se ficar a rir e outros a chorar não é porquê e eu também no início não englobava o Porto B neste lado sinceramente não englobava penso que a equipa que recuperou mais a meu ver porque também foi inteligente foi buscar alguns jogadores experientes que se calhar fazia falta aquela equipa foi o Barzinho penso que se reforçou bem e recuperou vários pontos e eu penso que estas equipas fazendo uma análise um campeonato também na segunda liga há equipas que estão numa situação um bocadinho aflitiva porque não foram tão regulados em casa estranhamente do que foram fora A fechar ambos deixam uma mensagem especial para quem já garantiu a tão almejada subida e para quem fica no coração Como nota final queria cumprimentar também e muito bem o Estrelo concordo extensivo não só aos jogadores ao treinador mas à estrutura e ao próprio diretor técnico um ex-atleta também o Pedro Alves que também ajudou e de que maneira a solidificar este projeto e queria também dizer que muitas das vezes o segundo patamar do futebol profissional não é tido em conta ou com a devida conta que merece e que estas jornadas finais tendo já um vencedor continuam pelo menos pelo mesmo dia pasão do correção do fair play e de capacidade de viver com a vitória e com a derrota tenho que mandar um abraço também já que me dão essa possibilidade aí já é um bocadinho como adepto queria mandar um abraço para a gente de Vizela dar também os parabéns ao Álvaro e dizer àquela gente que eu fui muito feliz lá que independentemente daquilo que possa acontecer até a final eu penso que aquele treinador aquela estrutura aqueles jogadores já são os heróis portanto dizer-lhes que independentemente de conseguirem ou não conseguirem a subida de divisão penso que é uma época que os adeptos de Vizela e Estadio de Vizela nunca poderão esquecer Francisco Xaló e Boque falar da Liga Portugal Salve Segue é com eles Xaló 371 jogos como treinador nesta competição Boque 234 71 golos marcados cada um deles grande craque a treinar a jogar e a analisar a competição a jornada 32 antepenúltima do campeonato começa no sábado com o Feirense a receber a Oliveirense depois Benfica B Covilhã Mafra Académica e Estoril Praia Desportivo de Chaves no domingo Cova da Piedade Vizela Aroca Casa Pia Leixões Porto B e Varzinho Penafiel para segunda-feira o fecho da jornada Académico Vizeu Vila Franquense O Benfica B não estava tão acima na classificação desde o início do campeonato por isso será confortavelmente instalado no sétimo lugar que vai receber o Sporting da Covilhã que por sua vez joga para fechar em definitivo as contas da permanência O Mafra procura a primeira vitória sob o comando técnico de Ricardo Sousa até agora somou três empates em três jogos A Académica depois de ter perdido em casa com o Aroca não baixa os braços na luta pela subida Confirmado o regresso à Liga Noz o Estoril jogará em clima de festa no estádio Antónico em Maranamota procurando agora sagrar-se também campeão da Liga Portugal Sabsec Do outro lado estará o Desportivo de Chaves que não desiste da possibilidade de chegar ao pódio e de pelo menos disputar o play-off O Cova da Piedade quer mostrar que a goleada sofrida em Pedroso foi apenas um incidente de percurso e tem a necessidade de pontuar para garantir a manutenção Sem perder há 23 jornadas o Vizela tenta dar mais um passo rumo ao sonho da Primeira Liga onde só esteve uma vez na temporada 84-85 O jogo de destaque desta semana é um derby do Distrito de Aveiro o Feirense recebe o Oliveirense dois vizinhos que se defrontam ambos necessitados de vencer ainda que por motivos diferentes Uma equipa aliás eu venho dizendo sempre que na Liga sabe que todas as equipas são difíceis e portanto neste momento todas elas têm objetivos diferentes é certo mas que dificultam muito a tarefa tanto numa como de outra e portanto é um jogo extremamente difícil contra uma equipa que esperamos o melhor dessa equipa e portanto temos que nos preparar ao melhor nível também da mesma forma que nos preparamos para o jogo anterior portanto se no jogo anterior jogamos com um candidato à subida desta vez vamos jogar contra uma equipa que quer sobreviver nesta liga e portanto vai ser e vai nos criar as mesmas dificuldades e portanto temos que estar ao nosso melhor nível também Não há que enganar cada jogo até ao final da temporada é para ser encarado como uma final Não vale a pena estar aqui com meias medidas é de facto são três jogos são três finais queremos muito obviamente que nós temos três jogos os nossos adversários também têm os mesmos três jogos e portanto todos os jogos são de grande grau de dificuldade portanto temos que nos concentrar naquilo que temos que fazer naquilo que são os nossos jogos portanto jogo a jogo perceber que temos que trabalhar e preparar cada jogo para vencer com essas dificuldades e portanto não vale a pena estar aqui com muitas contas se não os três pontos do jogo seguinte se o Feirense tem pela frente três finais na luta pela subida a Oliveirense tem outros tantos jogos decisivos pela frente na luta pela permanência Mais um jogo importante são três jogos que estão faltando a gente precisa pontuar estão todos conscientes disso então vamos ir para buscar os três pontos tanto quanto o Feirense o Viseu e o Vazim temos que buscar esses três pontos pontuações para poder sair dessa situação sabemos que estamos em realidades completamente distintas em lugares completamente opostos na tabela o Feirense com o objetivo de subir a divisão nós aqui a lutar um bocadinho pela nossa vida nós de certa forma também encaramos como praticamente como sendo uma luta também por subir a divisão nós neste momento não podemos fugir à realidade nós estamos na terceira liga neste momento e temos três jogos agora e começa já com o Feirense tem que ser um jogo em que os jogadores têm que demonstrar que querem ganhar é o único objetivo que podemos ter para este jogo necessitado dos pontos o treinador dos olivarenses sabe que pela frente terá um adversário de grande qualidade o Feirense é uma equipa das mais regulares do campeonato tem demonstrado tem alguns dos jogadores com mais qualidade desta liga jogadores bastante criativos principalmente na zona do meio campo jogadores com boa qualidade de circulação de bola pontas de lança bastante efetivos jogadores já com alguma experiência o jogo vai ser obviamente muito difícil mas foi uma equipa a qual já conseguimos vencer este ano e estamos apostados em voltar a vencer porque sabemos da importância do jogo e sabemos também que temos que apresentar qualidade suficiente para ganhar este jogo porque somos obviamente uma equipa que necessita desesperadamente destes três pontos a situação é delicada mas os jogadores já deram as mãos estão unidos em torno de um só objetivo é uma situação delicada ninguém queria estar nessa situação mas o grupo está fechado um vestiário bom e já andamos conversando e vai estar todo mundo junto para que podamos sair dessa situação jogo de destaque esta semana feirense-olivarense um derby que promete ser um espetáculo de emoções fortes impulsionado por seis vitórias consecutivas o Aroca está com tudo no ataque à subida em posição de playoff quer pressionar o Vizela no segundo lugar e tem vantagem no confronto direto sobre os Vizelenças nesta jornada recebe o Casa Pia que a meio da tabela já tem a vida completamente resolvida Leixões sem pressão tenta terminar o campeonato na melhor classificação possível para o futebol do Porto B é mais uma final para evitar a descida está agora mais confiante e motivado depois de ter goleado o Cova da Piedade e ter saído da zona de despromoção depois da vitória sobre o Vila Franquense o Varzim quer dar continuidade para garantir a permanência o Penafiel faz parte do grupo de equipas que jogam a reta final do campeonato com toda a tranquilidade A jornada vai terminar com um duelo muito importante na luta pela permanência o Académico de Viseu ainda assim está numa situação mais confortável do que o Vila Franquense último classificado depois da Ronda 31 Termina assim o nosso programa continua a acompanhar tudo o que se passa na Liga Portugal que está na fase de todas as decisões fique bem tenha uma excelente bye